Bem-vindos a nossa nova sessão de Shiri Shiri Yoga. Hoje vamos aprender a respiração das narinas alternadas, ou o pranayama nadishodhana. Sente-se confortavelmente com a coluna reta e os ombros relaxados. Relaxe a mão direita sobre o seu joelho, com a palma aberta para cima, e encoste a ponta do indicador com o polegar. Com a mão direita, controle o fluxo da respiração pelas narinas. Com o dedo indicador e mede na testa entre as sobrancelhas. Coloque suavemente o dedo indicador e mede na narina esquerda, colocando o polegar na direita. Pressione o polegar e expire suavemente pela narina esquerda. Então, inspire pela narina esquerda e expire pela narina direita. Inspire pela narina direita e expire pela esquerda. Você completou uma ronda do pranayama nadishodhana. Lembre-se de inspirar pela mesma narina que você expirou. É importante tomar respirações longas e profundas, sem forçar ou fazer esforço, como se você estivesse sentindo o cheiro de uma flor. Complete nove rondas. Mantenha os olhos fechados e continue tomando respirações longas e profundas. Você pode praticar essa técnica de respiração de duas a três vezes por dia. O pranayama nadishodhana diminui a conversa que acontece na mente. Faça uma meditação de dez minutos após praticar esse pranayama. E mantenha esse lindo sentimento de paz e calma com você ao longo do dia.